Oi gente, eu tirei um tempinho desse domingo para trazer para vocês uma história real de utilidade pública. Quero que chegue a muitos amazonenses, principalmente amazonenses que se dirigem até a Venezuela nessa época de férias. Mas o caos que está esse país, aquele país, tanto social quanto de segurança em caos, vocês não têm noção. Eu vou relatar aqui uma história para vocês de dois irmãos meus e dois primos que se dirigiram até a Venezuela, até a ilha de Margarita, há poucos dias atrás. E o que acontece? Eles chegaram em Porto Dice e foram comprar o ferry boat. E além de eles terem aumentado bastante o ferry para poder atravessar para a ilha, eles estão cobrando em dólar. Aí o que acontece? Eles voltaram para o carro, não compraram. Quando eles chegaram no carro, o carro estava todo arrombado. Eles levaram as malas, na verdade da mala do carro, a mala foi arrombada. Levaram as malas que estavam no carro, o dinheiro, tudo que eles puderam levar, que estava na mala do carro, eles levaram. E ficou uma mala dentro, uma bolsa dentro, com algumas roupas. E graças a Deus algum dinheiro, fora o dinheiro que um deles estava no bolso. Então, eles decidiram voltar, perceberam a situação de risco que eles estavam correndo e decidiram voltar para Manaus. Eles voltaram. Quando eles chegaram numa cidade chamada Opata, eu acho que eles passaram um dia ainda dirigindo. Óbvio, quem já foi sabe que é muito longe, não é perto. Apesar de ser um país bem vizinho aqui, mas não é perto. E assim, eles chegaram mais ou menos 9 horas da noite, nessa cidade chamada Opata. E eles, o que que eles fizeram? Eles foram jantar e eles ficaram um pouco mais confiáveis, porque tinham muitos, muitos brasileiros nesse restaurante. E o que que acontece? Eles pararam numa farmácia, logo após esse jantar, e lá, dois deles foram abordados dentro do carro, por homens armados, fortemente armados, que levaram eles, né, sofreram um sequestro de verdade, enquanto os outros dois estavam dentro da farmácia. Eles me contando, né, eles não tem, assim, eles não querem relatar, porque realmente deve ser muito difícil, né, o que eles passaram. Mas eu vou tentar contar um pouco aqui pra vocês, pra vocês terem noção de como tá e de tudo que tá acontecendo lá, gente. Eles saíram, os outros dois, e não viram mais eles. Os outros dois que estavam dentro do carro tinham sido sequestrados. Eles foram levados pra um ramal, alguma coisa assim. Eles não sabem dizer o certo. Lá eles foram extorquidos, agredidos. Eles queriam tudo que eles tinham, ou melhor, o restante, né, do que eles tinham. E lá eles entraram numa negociação de que eles já tinham sido roubados. Eles deram o que ainda tinham, né, no bolso, celulares, enquanto os outros dois ficaram no aguardo, né, deles e em pânico. Eles me relatam que eles choraram bastante, porque achavam que eles não iam mais voltar. Primeiro eles acharam que era uma brincadeira, mas depois eles falaram, não, a gente, eles não tem como brincar desse jeito com a gente. É muito tempo. Até que, depois de muito tempo, muitas horas, eles foram liberados por esses caras. Graças a Deus, eles não foram baleados e voltaram. Eles contam, assim, que foi uma comoção terrível pra eles quatro. Eles não dormiram essa noite. Os outros dois contaram, né, o que tinha acontecido. Eles não dormiram. Tiveram febre a noite inteira. Enfim, estavam realmente em pânico, porque eu acho que naquele momento eles tiveram noção da situação, do caos que tá a Venezuela. Gente, acordem, não vão a Venezuela, não vão a Ilha de Margarita, gente. Porque tá muito perigoso, muito perigoso. Aí eles me relataram que eles decidiram vir embora, às cinco e pouco da manhã, assim que amanheceu, eles vieram embora. Quando eles chegaram em Santa Helena, eles vieram embora até Santa Helena, porque eles estavam, eles passaram doze horas, se eu não me engano, doze horas dirigindo, com fome. Não comeram, por medo de parar, né, ainda restava ali algum dinheiro dos outros dois que ficaram. E um celular. E eles só compravam água, bebiam água e faziam as necessidades dentro do carro mesmo, por muito, muito medo, muito pânico. Até que eles chegaram em Santa Helena e ao comprar gasolina, eles foram abordados. Mais uma vez, fizeram, levaram ele pra uma garagem de uma casa, inclusive tinha mulher grávida, tinham crianças, eles foram extorquidos por vários homens que levaram o restante do que eles tinham. Fizeram uma limpa no carro, fizeram uma limpa no carro, né. E, gente, assim, é uma história real e eles disseram que eles ficaram com muito medo, que eles realmente tiveram noção de onde eles estavam, né. E que eles pediam pela vida deles, eles pediam pra ser liberados, porque eles queriam vir pra casa, eles queriam chegar em casa, eles deram tudo que eles tinham. Eles chegaram em casa com a roupa do corpo. Graças a Deus com saúde. Mas, antes de chegar em casa, eles pararam na fronteira, eles pararam algumas famílias que estavam lá lanchando, eles contaram o que tinha acontecido nesses dias. E essas famílias desistiram. Eles tocaram pra Boa Vista, chegaram em Boa Vista, eles pararam num posto, eles contaram pro fretista, pros fretistas contarem pras pessoas que passassem lá pra abastecer, contassem o que realmente estava acontecendo. Principalmente quem vai com criança, quem vai com a família, né, gente. E eles me disseram que o cara que roubou eles, da última vez, disse que não ia ficar com o carro deles, porque aquele carro não tinha lá, na Venezuela. Mas, eles alertaram várias pessoas que estavam indo em S10, Hilux, carros maiores, de que, e várias famílias, eles disseram que tinham mais ou menos 20 pessoas reunidas pra ir até a Ilha de Margarita, isso em Boa Vista já, né. E eles fizeram as pessoas desistirem de ir, porque eles realmente estavam muito, muito, muito maus, muito abalados. E, gente, fica aqui um alerta pra todos vocês que pensam em fazer excursão, em fazer as férias, em levar as crianças. Gente, não levem crianças até a Venezuela, porque vocês não têm noção de como tá o país, o caos. Gente, e eu quero deixar, assim, o meu, sabe, o meu, a minha indignação com tudo isso que tá acontecendo, porque eu penso nas crianças que estão lá, eu penso nas famílias que já estão lá. Eles disseram que eles contaram 300 carros, isso que eles conseguiram contar, né, nessas 12 horas de trânsito, de volante até a fronteira, 300 carros indo. E hoje nós recebemos aí essa triste notícia de que esse pai de família foi morto baleado numa emboscada. Então, gente, que fica aqui um alerta pra todos vocês, pras famílias, alertem as pessoas, amigos, vizinhos, porque a gente não pode brincar com a nossa vida e, principalmente, com a vida das nossas famílias. Eu agradeço quem compartilhar, quem alertar e quem fizer uma empatia com o próximo, porque eu acho que se muita gente dissesse o que realmente acontece lá, isso não teria acontecido com esse pai de família e que não venha a acontecer de novo. Muito obrigada.